Olá, estou aqui para divulgar a devoção a Nossa Senhora das Alegrias. Hoje é o segundo dia de sete dias de devoção. Começa na segunda-feira após a Páscoa e conclui no domingo da oitava da Páscoa. Nesse dia nós vamos meditar a visita de Nossa Senhora a sua prima Isabel. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Conso Pilate, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu na nação dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, Onde está sentado a direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de ver a julgar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. O tema de hoje é Comunhão gera alegria. A Palavra de Deus nos diz em Lucas 39, 56 Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Alegramos-te contigo, ó Maria, que fosses à casa de Zacaria e saudastes Isabel, que ao ouvir-te ficou cheia do Espírito Santo. Reconhecemos-te como fez Santo Isabel. Bendita és tu entre todas as mulheres. São Paulo, em Filipenses, ele fala sobre a alegria. O segundo momento que ele cita esse fruto do Espírito Santo, que é a alegria, é quando ele diz Contemplai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa foi a segunda vez que Paulo citou a palavra alegria, chamando a atenção da importância da comunhão. Quanto a dor, quanto a tristeza, quanto a solidão, por desunião, por falta de comunhão, nas famílias, nos grupos sociais, na sociedade. Então, o que nós estamos pedindo hoje, nesse segundo dia da devoção, é a alegria, mas que ela é fruto da comunhão. Neste momento, nós já meditamos a alegria de Nossa Senhora, que foi ser reconhecida, ela foi reconhecida por Santo Isabel como a bendita entre todas as mulheres, porque tinha o próprio Deus em seu ventre. E você, qual é a sua alegria, nesse segundo dia, neste momento de cada um pensar na sua alegria? Vamos colocar a minha alegria, a sua alegria, junto com a alegria de Nossa Senhora, para entregar-nos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Arde Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos concluindo o segundo dia da devoção à Nossa Senhora das Alegrias. Se você conhece alguém que está passando por tristeza, que está desanimado, sem vontade de viver, com depressão, ou alguém mesmo, ou até você mesmo que precisa de um ânimo novo na fé, venha participar conosco dessa devoção. É uma caminhada de sete dias. Hoje estamos no segundo dia. Todos os dias estarão postados aqui neste canal. Inscreva-se e acompanhe essa devoção que nos faz tão bem, nos faz chegar mais próximos de Nossa Senhora, que é a nossa eterna intercessora. Agradecemos a sua companhia nessa devoção e nos ajude a divulgar. Fique com Deus e nos encontramos amanhã.